Dizem-me fora, ouça o meu braço a chora Dizem-me e me deixa, vem provar o teu grande amor Vem cá comigo, yeh, yeh, yeh Vem cá comigo, yeh, yeh Pensa de mim o seu amor bondinho Pensa de mim o seu amor bondinho Eita porração, esse é o morro raiz O morro que eu gosto, vem Vem no mar, fique mais no fogo Precisamos convenção Meu bem, não vou mais deixe-me embora Hoje o meu coração chora, sem pensar em me deixar Vem, não vá, fique mais no fogo Precisamos convenção Meu bem, não faz isso comigo Não venha esse castigo Eu te amo até demais Vem o barco, meu grande amor Vem cá comigo, yeh, yeh Vem cá comigo, yeh, yeh Vem cá comigo, yeh, yeh Vem cá comigo, yeh, yeh, yeh Vem cá comigo, yeh, yeh, yeh Pensa de mim o seu amor bondinho Pensa de mim o seu amor bondinho Puxa pra mim O brilho da luna se encarar A mesma topia eu vigilar Quem é que eu vou, sabe o cego em seu olhar Vamos com os meus braços pintar O brilho da luna se encarar Quem faz eu, mas eu te pergunto A minha vida Preciso de você no meu coração Me sinto feliz quando deixe com o baixo O brilho da luna se encarar Segura essa pesquisa de mim O brilho da luna se encarar 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 Já é mais Não me confiei Não me confiei Já é mais Puxa! Puxa! O brilho da luna se encarar A vida confia, a vida e a vida Mas eu vou fugir do mundo, eu vou fugir do mundo Dois braços, tem o calor E é que eu sempre vou me ensinando Me fazia um pouco diferente Afio, então Preciso de você Presta pração Preciso de você pro meu coração Preciso bem Vem cá, leva aqui ó Só pra você me transmitir Como um monte de água Como um monte de água Para você antes Não tem o tempo Não tem o tempo Não tem o tempo Jamais Não tem o tempo Não tem o tempo Jamais Perdão uh Ja Ele Ele é assim, ela é assim, ela é assim Vem cá, meu amigo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais O que faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar a sorte, vai Eu vendo o fim de tudo o que é que dá Vamos misturar a nossa emoção Vem cá, vai, 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 vai O que entra por dentro e não sai O que volta e reveste que é mais É o sangue que solta da manha É o fogo do amor que se vai pra direita Vem cá, meu amigo, ai, ui, ui Ai, 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 ai Eu te canto, ai, ai, ai Vem cá, mozão Vem mais Vem cá, meu amigo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu amigo, ai, ai, ai Vem cá, meu amigo, ai, ui, ai, ai Ó o pandeiro, ó o pandeiro, vai Puxa! Vem cá, meu amigo, ai, 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 Comigo, ai, 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 ai Vamos misturar Pra ver o fim de tudo O que é que dá Vamos misturar Nossa emoção Vem cá, amare, 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 amare O que dá no tempo E não sai O que pode remescre É o sangue que solta na perna É o fogo Vem cá, amare, amare, amare Ai, 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 ai Eu te dou Ai, 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 ai Tu me faz Vem e faz Vem cá, meu Deus Ai, 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 ai Vem cá, meu Deus Vem cá, meu Deus Ai, 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 ai Esse é o rosão Esse aqui é Faldinei Esses meninos aqui é a rosa Eles se saibam e partiam no primeiro avião Calma, ó O fim de princesa Amor e paz Vamos alinhar, vamos alinhar Amor e paz Vem cá, meu Deus Vem cá, amare, 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 amare A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL